Música Aqui tem uma loja de bicicletas aqui em São Paulo A gente trabalha com um público bem diversificado Então atendendo desde uma pessoa para o lazer E às vezes até alguém que vai começar no ciclismo e vai evoluir bastante Até aquela pessoa mais especializada que já pedala, já sabe bem o que é Então a gente não é específico para alta performance Mas também tem bastante coisa para alta performance A gente tenta, na própria loja, ter um atendimento bem educativo Falar de uma forma bem descomplicada A gente encara a bicicleta simples, tem que ser uma coisa simples E às vezes parece complexa E eu acho que é isso, bicicleta é algo simples Tem que ser simples Mas ainda, para quem é de fora, é difícil de entrar Porque não existe muita cultura de bicicleta no Brasil Acho que a grande missão da gente é trazer quem está de fora Para usar mais a bicicleta, tanto a lazer De uma forma utilitária na cidade, ou para viagem Ou até no uso esportivo Acho que a gente tem uma missão de tornar a bicicleta uma coisa mais acessível No sentido de, não de preço, que acho que tem todo tipo de preço em bicicleta Mas eu acho que, claramente, para quem é de fora, é difícil de entrar no segmento de bicicleta Essa é uma coisa inatingível, uma coisa difícil E não é Então a gente trabalha isso todo dia Porque o JackBike é uma coisa simples Que você pode usar em diversas situações Em lazer, com a família E eu acho que essa é a nossa missão Nessa onda aí do crescimento no mercado Ok, muito obrigado O que é que é que é que é? O que é que é que é?